Ladies está a cobrar 100 mil metrugais pra quem quer a participação de uma música só, bem-vindo a... É que o universo se valore muito pra um músico do patamar do deles, quanto é que queriam que ele... Music, intake, são novidades Juro eu não quero promo, o que falo é do coração, na trollagem não é promo Feito e tal no meu pescoço, tipo é bandidagem, eu tô na roda Tu vai se vestir tipo um yo-yo, tu vai se vestir tipo um yo-yo Tu vai se vestir tipo um yo-yo Deixei, todos os segredos nos dedos, transpirei a culpa, lençóis do hotel Que cena suja, não sei, se eu volto à rua Nossa cena tá tipo verde mexe, mas que droga Te disse que iria ser rouva, disseste roubo móvel Eu sei, tu sabes que as balas, mas há outras armas com pó bra Já estive em outras camas focas, já esqueci muitas camisolas Quem sabe se um dia nos cruzamos, ainda sou câncer, te vejo e nos cruzamos Eu tô à frente das lentes, tô focado, a estrada tá me a pedir pra fazer um estrago Juro eu não quero promo, o que falo é do coração, não é trollagem, não é promo Feito e tal no meu pescoço, tipo é bandidagem, eu tô na roda Tu vai se vestir tipo um yo-yo, tu vai se vestir tipo um yo-yo, tu vai se vestir tipo um yo-yo Deixei, todos os segredos nos dedos Transpirei a culpa, lençóis do hotel Que cena suja, não sei, se eu volto à rua A música, a íntegra, só louvidade Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vamos lá.